Passeios mais acessíveis, pavimentos seguros, passadeiras sem desnível ou semáforos de nova geração. Estas, algumas das medidas da CML para tornar as ruas de Lisboa mais amigas de todos. Consistem em medidas, parecem muito simples, mas são essenciais para uma cidade que está em envelhecimento, para todas as pessoas com deficiência, seja de mobilidade, seja invisuais e mesmo deficientes auditivos, com incapacidades auditivas. São medidas, são nivelar a passagem para os peões, ou seja, ou rebaixando os passeios ou sobrelevando a via e tornando o passeio contínuo. São vias de encaminhamento, são os pitonados de alerta antes de chegar à estrada. São também uma experiência piloto, neste caso é uma experiência de facto, relativamente aos botões de mudança do sinal luminoso. E é também as alterações nas parajas do autocarro, ou seja, para quem tem uma deficiência, é importante saber a zona de entrada e ter um espaço de saída, ter espaço de recuo ao passeio e também nivelar o passeio à altura das plataformas dos autocarros. As vantagens foram testadas por alguns dos seus principais beneficiários, com uma visita que começou na rua Alexandre Herculano, onde estão já implementadas algumas das medidas que irão tornar Lisboa uma cidade mais segura. Para mim as vantagens são todas, em comparação com aquilo que estava antes, a começar logo pelo rebaixamento das passadeiras, o rebaixamento zero é o ideal, as pessoas não têm noção, mesmo a lei dizendo que tem que ir de zero a dois centímetros, as pessoas não percebem que dois centímetros é um grande obstáculo com uma cadeira manual, a uma pessoa que se desloca, por exemplo, derivado de um ABC ou isso, que arraste mais o movimento das pernas, a colocação do piso liso também é muito bom para quem anda de cadeira de rodas e para todas as pessoas que têm mobilidade condicionada. Este tipo de iniciativa, não é? E estas passadeiras, o rebaixamento das passadeiras, melhorem tudo o meu dia a dia, porque se as passadeiras não estiverem rebaixadas eu não me consigo deslocar, ou consigo, mas pela estrada, pondo-me sempre constantemente ao perigo dos carros, correndo o risco de ser atropelada. A CML garante que até o verão de 2017, Lisboa vai ter mais de 2.500 passadeiras acessíveis a todos. O que nós aqui em Lisboa tomamos uma opção muito clara de prioridade total à segurança e ao conforto de todos aqueles que circulam nos passeios. Hoje mostramos um conjunto de soluções particularmente adaptadas e profundas para pessoas com insuficiência visual, com deficiência motora, com dificuldades de locomoção. Mas estas soluções são para todos, para todas as pessoas, de todas as idades, atrevo-me a dizer. Neste momento não há intervenção na Câmara de Lisboa, que seja do plano do eixo central, que é então falada, da Avenida da República, da Fontes Pereira de Melo, do Saldanha, das praças em cada bairro que estão a acontecer, todas essas intervenções têm este tipo de soluções. A Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência deu o exemplo e comprovou a eficácia das medidas agora implementadas. A experiência foi tranquilizadora. É bom caminhar num espaço público onde, de facto, temos condições de maior segurança para caminhar e onde nos sentimos com mais informação para tomar as decisões de circulação que temos que tomar.